Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Quando o tempo fechar, comércio para aprovechar Carlinha Cabral, o derroto lá do ar Carlinha Cabral